Não há nada pior do que a paralisia, do que a falta de iniciativa, do que o vazio. Nós fizemos a democracia no Brasil para deixar as panelas falarem. As panelas precisam se manifestar. Nós precisamos todos ouvir o que as panelas dizem. O que nós não podemos deixar de ter no Brasil é falta de iniciativa, é falta de ter o que dizer. Certamente a presidente Dilma não vai falar no dia 1º de maio, porque não tem o que dizer. Por isso, eu estou propondo um pacto em defesa do emprego. Assim como nós temos meta de inflação, meta de superávit fiscal, nós precisamos ter meta de emprego. E poderíamos estimular, são apenas algumas ideias, aqueles setores que criarão empregos além da média. Por exemplo, poderíamos, para esses setores que criarão empregos, que gerarão empregos durante o pacto, que será um pacto temporário, que só durará até acabar a recessão e o país voltar a crescer, nós poderíamos estimular com mais compras governamentais. Um outro estímulo que deveria ser dado seria o estímulo do aumento do crédito da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, para as empresas que preservarem empregos, que criarem novas vagas de trabalho. Um outro estímulo que poderia ser dado como consequência de política industrial para aqueles setores que criarão novas ofertas de trabalho era mantê-los criteriosamente com a desoneração da folha de pessoal. Qualquer proposta nessa direção que possa entrar no pacto da defesa do emprego será muito bem recebida. Este pacto eu estou propondo à Presidente da República, ela que, logo depois das eleições, quando os ânimos ainda estavam exacerbados, propôs um governo de união nacional, e evidentemente que, em função da radicalização, essa proposta não avançou, ela pode agora, eis uma oportunidade que surge, propor um pacto pela defesa do emprego, um pacto concreto, pontual, que pode levar para os poderes, que pode levar para a sociedade, e até mesmo para os partidos de oposição.